Toda pra baixo Tá andando na rua, tá na van, tá onde você estiver, tá vendo televisão em casa O tempo todo, até você se acostumar com isso, tá? Respiração de afragmática Então vamos lá na lição assim, ó A barriga tá indo pra trás, eu tô soprando, minha barriga tá contraída Vamos lá Se eu soprar, a barriga vai dentro Não, é, aqui eu contraio, ó, ó, enchi Quando você enche uma bola, o que que acontece com a bola? Infla, né? Quando você enche a barriga, a barriga estufa Quando eu vou assoprar, a minha barriga tem que ficar contraída Pra quê? A respiração de afragmática é o quê? É a pressão, a pressão do abdômen e do patásio empurrando lá pra frente Vamos lá, então, bem baixinho Crescendo e decrescendo Vamos lá Três, quatro e... Lá Lá, mesma coisa Não confunde não Mesma coisa, toda lição vai ser isso aqui, o tempo todo Toda lição Vamos lá Isso é o quê? Então crescendo e decrescendo Crescendo Decrescendo Vamos lá Três, dividindo com o pé Três Quatro e... Três, quatro Três, quatro Três, quatro Dasce e desce, isso aí, um, dois, três, quatro e um, quatro.